Olá pessoal, como vocês estão? Espero que bem. No vídeo de hoje nós vamos comentar sobre as histórias de aparições do livro História Eclesiástica de Orderic de Vitalis. Orderic Vitalis foi um monge anglo-normando que viveu entre 1075 e 1142. Sua história eclesiástica foi uma tentativa de fornecer ao povo normando um livro semelhante à história eclesiástica do povo inglês de Beda. Escrita na batida de Saint-Evraud, na Normandia, em uma época em que havia uma rivalidade entre o bispado de Lisot e os barões locais. Segundo o autor do prólogo, o conto segue a tradição de aparições de tropas, mas a partir do século XII o tema é referenciado como uma mirábulo, que é um fenômeno sobrenatural que oferecia algo para ficar maravilhado e a oportunidade para a instrução moral. O primeiro conto chama O Padre Walshim e a Caçada de Ralequim. O conto se passa no diocese de Lisot no dia do Ano Novo. Na noite do dia 1º de janeiro de 1091, o Padre Walshim foi chamado para atender um homem doente em uma área periférica de sua paróquia. Ele estava voltando sozinho pelo interior do país, quando ele ouviu o som da passagem de um grande exército. Walshim era jovem e corajoso, mas quando ele ouviu o barulho do exército, ele ficou com medo. Ele ficou parado e incerto se deveria fugir e evitar ser atacado ou ficar e se defender. Ele se escondeu e esperou que os cavaleiros passassem, mas uma figura enorme que segurava uma grande massa ficou em seu caminho com a arma sob sua cabeça. Fica onde está, não se mexa. Juntos, eles esperaram o exército passar. Em primeiro lugar, uma grande multidão a pé apareceu, tendo seus ombros drapeados em volta de seus pescoços, os animais, roupas, móveis e bens numéricos, que compõem o saque de cada exército de ataque. No entanto, todos eles reclamaram amargamente. Walshim viu entre eles muitos de seus companheiros aldeões que tinham morrido recentemente e ouviu-os lamentando o fato que eles estavam em tormento por causa de seus pecados. Em seguida, veio um grupo de portadores, a quem a figura gigante de repente se juntou. Estes homens seguravam gigantescos feixes. Um feixe gigantesco foi transportado por dois etíopes e um homem infeliz foi firmemente amarrado a este feixe, passando por severa tortura e gritando em voz alta sua dor. Um demônio terrível montado atrás desse feixe, cavando em suas costas e coxas com esporas quentes para que o sangue fluísse livremente. Este homem foi imediatamente reconhecido por Walshlin como sendo assassino de um companheiro padre chamado Stephen. E Walshlin entendeu que ele estava sendo torturado pelo crime de derramar o sangue de um homem inocente apenas dois anos antes, de modo que ele não tinha tido tempo para completar sua penitência para um erro tão terrível. Em seguida, veio um grupo de mulheres montado em suas celas de maneira da moda, mas com suas celas cravejadas de unhas quentes. Com as rajadas de ar noturno, elas seriam levantadas alguns metros fora da cela e, em seguida, caíram de volta para as unhas pontiagudas. Desta forma, suas coxas inádegas foram torturadas pelas unhas queimando. E assim elas gritavam em voz alta, em lamento para os pecados que lhe causaram tanta punição. Foi por causa da luxúria que elas tinham pecado, quando elas estavam na terra, e agora passaram pelas chamas e fedor da tortura, reclamando de sua punição com gritos tão altos. Walshlin notou um número de senhoras de alto nascimento entre o grupo. Havia um cavalo de carruagens que pertenciam a pessoas que ainda estavam vivas. O próximo grupo que veio foi uma assembleia de clérigos e monges. Ele podia ver seus líderes, bispos e abades, carregando seus funcionários pastorais. Os clérigos e seus bispos usavam chapéus pretos. Os monges e abades estavam vestidos com capuzes pretos. Eles gemiam e reclamavam. Alguns deles até saudaram Walshlin e suplicaram para orar por eles por causa dos velhos templos. O padre disse que notou muitas figuras altamente conceituadas. Ao lado veio junto uma grande tropa de cavaleiros, com nenhuma cor, exceto a da escuridão e da chama cintilante. Todos os cavaleiros montavam enormes cavalos. Todos eles estavam armados como se estivessem indo para a batalha. E todos eles tinham flâmulas de preto mais profundo. Entre eles estava a tropa de Richard e Baldwin, filhos do conde Gilbert, que tinham morrido recentemente, e muitos outros. Depois que esse grande exército de milhares de pessoas tinha passado, Walshlin começou a dizer isso mesmo, sem duvidar que essa é a comitiva de Halequim. Eu ouvi daqueles que alegaram que tinham visto, mas eu costumava zombar daqueles que contaram tais histórias, e não acreditava nelas, porque eu não tinha nenhuma evidência firme de tais coisas. Agora, eu mesmo posso ver o espectro dos mortos com meus próprios olhos, mas ninguém vai acreditar, a menos que eu possa tomar alguma prova para mostrar para as pessoas em vida. Eu vou apreender um dos cavalos de reposição, seguindo a tropa, e montá-lo para casa, de modo a garantir que meus vizinhos acreditem em mim quando eu mostrá-lo a eles. Ele tentou subir no cavalo, mas parecia que o fogo tomava conta de seu corpo. Ao mesmo tempo, quatro cavaleiros terríveis se aproximaram e gritaram para ele. Por que você está incomodando nossos cavalos? Venha junto com a gente! Você não foi ferido por nenhum de nossos companheiros, mas está tentando tomar o que pertence a nós. Terrivelmente assustado, Walsh lhe liberou o cavalo, mas como três dos cavaleiros estavam prestes a agarrá-lo, o quarto disse, — Deixe-o sozinho! Deixe-me falar com ele para que eu possa enviar mensagem para minha esposa e meus filhos. O homem era William de Gloss, filho de Barnum, administrador de William de Brothel. Ele havia sido usurário, e ele queria mandar uma mensagem para sua esposa Beatrice e seu filho Roger, para devolver um moinho que ele havia tomado por meio da usura. O padre respondeu que a morte de William havia ocorrido muito antes e que ninguém acreditaria se ele mandasse essa mensagem. Ele se recusou, portanto, ele se recusou a enviar a mensagem. O cavaleiro com raiva o pegou pelo pescoço e fez como se fosse atacá-lo. A mão dele queimava como fogo. Um outro cavaleiro apareceu e disse, — Por que você está ameaçando meu irmão? O homem disse que também era filho de Ralph e rememorou vários momentos que havia passado com Auschelin na infância, provando o que dizia. O padre lembrava de tudo, mas não admitia. O cavaleiro disse, — Eu te criei depois que nossos pais morreram. Te enviei para a França para ser educado. Eu providenciei seu estilo de vida. Te ajudei de muitas maneiras. Agora você não se lembra de nada disso e não se faz questão nem de me reconhecer? Continuou. — Seria correto que você morresse e andasse conosco por ter tentado roubar algo nosso, mas sua missa de hoje cedo te salvou. Isso também fez com que eu pudesse aparecer para você. Depois que nos falamos da última vez, eu fui para a Inglaterra, onde minha vida acabou. As armas que carregamos estão queimando minha pele. São extremamente pesadas. Eu estava em tormento imenso, mas depois de você ser ordenado na Inglaterra e ter celebrado a sua primeira missa em homenagem àqueles que morreram na fé, nosso pai Ralf foi libertado de seus tormentos e meu escudo, que era pesado e queimava, caiu. Eu ainda levo a espada que espero que seja libertada em breve. Havia fogo nos pés do irmão e ele era condenado a usar aquilo por usar esporas pontiagudas em sua ânsia de derramar mais sangue. Ele disse, os que estão vivos devem se lembrar dessas coisas e devem tomar cuidado para não arriscarem cair no pecado. Mas não posso mais falar com você. Lembre-se de mim em suas orações. Não conte sobre o que você viu ou ouviu para ninguém nos próximos três dias. Bom, pessoal, esse é o conto de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Me diz aí nos comentários o que vocês estão achando dessa segunda parte do livro e até amanhã!